E aí galera, eu, Bruninha, tô aqui, né, com os meus amigos queridos, o Bruno Magia, que já é um fã meu, antigo, que é um grande amigo, com o Ednaldo, que é o pai dele, né, que eles, nossa, eles festejam muito o carnaval, mas olha, sem violência, né, porque carnaval é isso, carnaval é festa, carnaval é união, é aquela harmonia, né, e o time do grupo bate-bola, eu sei que muita gente sai também, né, é uma tradição muito antiga, todo mundo se divertir, sair pra zoar, então eu venho aqui pedir muita tranquilidade, sem briga, sem violência, pra gente fazer aquilo que é bonito, né, verdade, Bruninha? Claro, é isso aí, a gente espera aí, tem toda a galera batiboleira aí, muita paz, brincadeira, zoação, e vamos estar lá no 2013 de novo, certo? Exatamente, vamos curtir o carnaval, né, sem violência, sem confusão, carnaval bonito, harmonioso, como tem que ser sempre, todos os homens. É isso aí, a palavra mais bonita aí, a cantora Bruninha, eu e o Bruno Magia aqui, ó, meu fã número um, que é na família, amigona também, e o marido dela que tá aí filmando aí, marido? É meu noivo, é meu noivo, futuro marido. Futuro marido. Inclusive, tem o nome do antigo bloco, C&A. Então acabou, tá bom? Um super beijo aí, ó, paz nesse carnaval, tá? Fala, Bruno, paz aí 2015. Paz 2015, galera! Olha passo a passo, como eu te faço pirar Abuso no estilo, eu sei que esse é o meu momento Sou chocolate, trouxe amargo ao mesmo tempo Adoro quando vejo, implorando minha atenção Quer beijo, dou carinho, então parou aí Tira a mão, chega pra lá, que eu quero dançar Me solta um pouquinho, vou me exibir Essa é a tropa de elite, das top de elite Bruninha, comando, eu sou aqui Faz a continência para descansar Relaxa o corpo, esqueça o problema Faz por merecer, que eu faço valer a pena Vai esquentar, o clima é envolvente Cheira, olhando eu passar na sua frente Não vou parar, eu vou rebolar Me solta que essa noite, hoje eu vou me agarrar Se liga, achou mesmo que eu ia terminar Se liga, eu fiz te ato pra te ver chorar Se liga, agora que a festa vai começar Olha passo a passo, como eu te faço virar Se liga, achou mesmo que eu ia terminar Se liga, eu fiz te ato pra te ver chorar Se liga, agora que a festa vai começar Olha passo a passo, como eu te faço escutar